Salve, salve rapaziada do canal Dominho Play Games E bom galera, estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo aqui pro canal Um vídeo de aviso, né mano? Por que um vídeo de aviso, véi? Simplesmente porque, mano O especial, véi, de 20 inscritos Que pra vocês que não sabem, batemos a meta aí de 20 inscritos, né mano? E nós chegamos aqui aos 20 inscritos, véi E simplesmente, véi, eu fiquei doente Eu não consegui gravar, véi, o especial de 20 inscritos, né mano? Eu fiquei doente Galera, eu ia mostrar pra vocês algumas coisas que eu tinha, mano Mas eu não vou mostrar nesse vídeo Eu vou só gravar esse vídeo aqui, véi Pera aí galera Desculpem aí o corte, galera Porque eu tive que fazer uma coisa pra minha mãe, né véi? Porque eu tenho que ajudar minha mãe, né véi? Ih, como eu tava falando, véi Eu vou, eu ia gravar, galera Um pequeno vlog aí, né véi? Nossa, deu uma coceira no olho agora, véi Como eu tava dizendo, mano Nós conseguimos bater os 20 inscritos, véi E o especial era pra tá saindo hoje, galera Mas eu fiquei doente Eu ainda tô um pouco doente, véi Só que... Cês sabem, né véi? Quando a gente fica com aquela febre muito alta, véi Eu não consegui dormir esses dias, véi Tava com muita insônia E... Galera Eu não podia nem sair pra fora, véi Por que, véi? Ah, porque eu não posso sair pra fora, não sei o que Galera, simplesmente, né véi? Por que? Esse dia que eu andei meio adoentado, mano Eu... Sei lá, véi Eu tava muito doente Não tava conseguindo andar direito Meu pé E, mano, eu ia gravar um vlog Andando de bike, mano Um bike vlog, né véi? Ensinando a vocês aí Como puxar, né véi? Como puxar Pra vocês que não sabem como puxar, véi É andar de um pneu, mano Andar só na roda traseira Pera aí, galera Eu vou dar outro corte aqui E volto já, mano Desculpa aí de novo aí, galera Porque eu dei um pé aqui no corte aqui, véi Foi mal aí Como eu tava dizendo, véi Nós batemos os... É... 20 inscritos, né, mano? Então, rumo agora Vamos tentar aí Chegar aos 30, véi É o meu sonho Bater aí 50 inscritos É porque eu tô pedindo assim de pouco Se eu pedir Ah, vamos tentar bater 100 inscritos aí, mano Galera, vai demorar muito, véi Falando sério, mano Vai demorar demais, véi Simplesmente Especial de 20 inscritos aí Daqui a uns... Daqui a um tempo, né, véi Porque eu ainda... Até lá eu ainda tô me recuperando Da gripe que eu... Que eu tô, né E eu ia precisar de uma câmera Mas eu vou gravar no meu celular Exatamente Nesse aqui Nesse aqui Por que... Eu não uso uma câmera Simplesmente porque eu não tenho E o... O bike vlog que eu ia... Gravar, né, mano? Não deu muito certo Que eu tenho que gravar hoje Simplesmente porque Minha bicicleta deu... Um pequeno problema de... Da corrente, né? Ela saltava corrente demais, véi Eu vou ajeitar isso ainda Só que por enquanto eu tô... Eu tô gravando esse vídeo aqui Pro canal não ficar sem vídeo, véi Minha mesinha da bicicleta também Da bicicleta, né, véi Como vocês dizem Mesinha da bike Ela... A minha tá... Os dois parafusos de cima Que segura ela, né Que segura o guidom O guidão Ele... Eles dois... Os dois parafusos, véi Estão... Não estão pegando rosca Por quê? Não sei como dizer assim Mas eu vou trocar a mesinha Ainda essa semana Daqui pro final de semana Eu troco ela Sei lá Mandei um parceiro meu fazer lá Dois pedaos traseiros Pra ficar... Melhor de empinar, né? E, mano Não vejo a hora de ajeitar ela Pra... A gente poder dar grau, né, véi? Vou ensinar aí a vocês Como dar grau em uma bicicleta, né? Uma bike E... É isso, véi O vídeo vai ficando por aqui Só queria perguntar aí a vocês Se vocês gostaram do vídeo, né, mano? O meu último vídeo Não sei quantos likes pegou Acho que pegou 4 likes Ou foi 5 Queria pedir uma metade de likes Pra cá, né, véi? 5 likes É só o que eu peço E já que batemos 20 inscritos, né, mano? No especial de 20 inscritos Eu vou fazer... Vai ficar... Vou tentar editar o máximo que eu puder, véi E é isso Tamo junto Se você não é inscrito aí no canal Já se inscreve-me E ajuda aí a chegar Os 30 inscritos, né, véi? E, mano Se você sabe fazer intro Ou se você sabe fazer Sei lá Intro Ou capa de... Do canal, mano Me avisa aí Quando... Se eu tentar aí... Eu vou tentar aí Fazer uma live, né? Uma live, né, véi? Pra... Divulgar aí uns canais aí Dos meus parceiros E é isso Valeu aí, mano Valeu por ter assistido o vídeo até o fim E é isso, véi Valeu Vou encerrar esse vídeo com a eletra aqui, né, mano? Vou subir aqui bem alto E... Já subi aqui bem alto, né, mano? E como eu tava dizendo aí Esse vídeo vai ficar por aqui, né, mano? Vou encerrar esse vídeo por aqui E... É isso, mano Se você não é inscrito no canal Já se inscreve aí Me ajuda aí a bater os 50 inscritos, né, mano? Os 30, né, mano? Vamos primeiro bater os 30 Aí depois a gente vê lá E... E é isso O vídeo vai ficando por aqui Valeu Fui Meta de likes aí, mano Vamos tentar bater 5 likes Então valeu aí Como eu tô dizendo várias vezes aqui no vídeo Se você não é inscrito, mano Já se inscreve no canal Já deixa aquele like maroto E bora Encerrar esse vídeo, né, mano? Fui Tchau Tchau Tchau